Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai falar sobre o primeiro conto da série Robôs do Isaac Asimov e saiu em 1950 na coleção Eu Robô, mas o conto original foi lançado em 1940, em setembro de 1940, na Super Science Stories, era uma revista. Esse conto se chama Robby e ele basicamente conta a história de um robô babá. Só falando um pouquinho mais sobre o livro Eu Robô, ele é um livro coletânea, mas ele não é só uma coletânea de contos, ele também é o que chamam de Fix It. O que que é? Eles pegam diversos contos de um determinado autor e publicam de uma maneira que os contos meio que se completem, então geralmente esses contos podem ter algumas adaptações para as histórias terem uma certa continuidade e podem ser escritos novos... alguns pedaços entre os contos para construir uma narrativa mais concisa. E no caso de Eu Robô foi criada a personagem da Susan Calvin, que ela é uma... ela é a primeira psicóloga de robôs, lá no futuro. No futuro de 1982, quando ela nasceu. Lá no futuro. Esse livro foi... esse conto inicialmente foi escrito em 1940, Robby, e conta a história... Ah, eu tenho duas versões do livro aqui. Duas capinhas. Enfim, ela... esse conto, ele... ele conta a história de uma menina chamada Glória e ela tem um robô babá. E o conto começa com ela brincando de esconde-esconde com o robô e o robô sempre deixando ela ganhar, porque... Enfim, ela é uma criança e quer ganhar, então quando ele encontra ela, ela fala que... Ah, não, você não pode correr antes de eu sair... antes de eu te encontrar, antes de eu sair correndo... E quando ele anda mais devagar para perder para ela, ela começa a tirar sarro do robô... Essas coisas de criança, né? E... enfim... Logo, nós fomos apresentados para a personagem da... da mãe da Glória, né? A senhora Weston, que ela não gosta muito do Robby, não. Ela... ela acha o Robby um... um problema para a educação da filha e um problema para... para o desenvolvimento dela, porque ela não conversa com outras crianças, ela não brinca com outras crianças, né? E, enquanto isso, o pai dela, o senhor Weston, ele é super a favor do robô e tal, e eles... O grande parte do... do conto... é... Gira em torno desse conflito entre... entre pai e mãe ali, entre marido e mulher, a respeito de como que a educação dessa menina tem que... tem que ser... Você tem que ser... é... Próxima do robô ou não próximo do robô, né? E eles são bem... É... a princípio dá a entender que eles são super bem de vida, assim, porque... É... É... A princípio os robôs são... são... seriam coisas caras de se comprar, de se adquirir, né? E... enfim... É... e eles... é... discutem muito a respeito disso e ela quer que ele devolva o robô. Não, devolve o robô pra loja, gente, eu não quero isso e tal, e ele tenta argumentar ali com ela sobre... Não, mas a gente já conversou sobre isso quando a gente comprou o robô, dois anos atrás e tal, né? E... e ela fala, ah, mas na época tava na moda e tal, e agora os vizinhos tão olhando feio porque a gente tem o robô e tal... Então vira um... é... É legal como em 1940, né? Já tem essa abordagem de... de temas sobre o quanto que a opinião da sociedade... É... influi na... em como que a gente toca a nossa própria vida, né? É... E quanto que as pessoas, mesmo a princípio estando erradas, tendem a ter uma dificuldade de mudar de ideia, né? Mudar de opinião, é... mesmo sabendo que é uma... é um mau negócio manter a opinião que ela tem, né? E o... o... o conto meio que lida com isso também, e ela tanto bate o pé, tanto bate o pé que... O Sr. Weston acaba devolvendo lá o robô meio a contra gosto, e eles... Meio que tentam substituir o robô com o cachorro e tal, e a menininha gosta do cachorro e tal, mas meio que não é o robô, né? Não é o Rob. E... eles tentam fazer de tudo pra tirar a mente da menina deste... do Rob, né? Querem fazer de tudo pra que ela... é... esqueça do robô. Então eles levam a menina pra passear em tudo quanto é lugar e tal, e tudo que... Meio que todo lugar que a menina vai, ela encontra uma maneira de lembrar do Rob, né? É... porque, enfim, o Rob é o... o amigo dela, né? Que ela mais gosta, que ela brincava o dia inteiro e tal, e ela é uma menininha, né? Super pequenininha. Acho que ela tem oito anos, uma coisa assim. E... Quanto mais a senhora Weston vai perdendo o controle da situação, mais ela aperta o calo ali do senhor Weston e... Cobra que ele tome atitudes, mas dentro das atitudes que ela julga correta, né? E ele sempre falando, porque a gente simplesmente não pega o robô de volta, né? A gente compra o robô de novo e deixa ela com o robô, né? E... mas ela não quer dar o braço a torcer e tal. Esse confronto todo entre ela, a senhora Weston e o senhor Weston, me lembrou um pouco um conto do Kadiki, que a gente falou aqui no canal, pouco tempo atrás, quando a gente fez o review daquele episódio da Electric Dreams, né? A série que foi baseada nos contos dele, no episódio Sã e Salvo, que... Meio que traduz o conto, adapta o conto Foster You Are Dead, que meio que tem esse... Essa questão do consumo, né? De comprar uma coisa que tá na moda e tal e... Só que no Foster eles não têm condição de manter aquilo que eles compraram pra estar na moda. E aqui o Weston tem poder aquisitivo pra manter o robô, mas tem um pouco do começo de um tema que vai ser muito recorrente em toda a obra do Asimov, que é justamente esse medo da tecnologia, né? Essa aversão ao robô, à tecnologia num geral, né? E isso vai ser traduzido no que se convencionou, no que foi chamado depois de Complexo de Frankenstein, né? Que tudo que o homem cria, né? Pode se voltar contra ele em algum ponto, né? E o Asimov sempre foi muito contra isso, né? Tendo uma visão de que... Não, peraí, os robôs podem ser coisas boas, né? Eles não precisam sempre ser mostrados como vilões, né? Eles não precisam sempre se voltar contra os criadores, né? Então, esse é o primeiro passo, a primeira vez que o Asimov molha a pontinha do pé nessa grande piscina temática que ele vai nadar aí durante a obra toda dele. E, enfim, voltando, né, na história, ela vai... Não, a gente tem que... porque eles não moram numa cidade grande, eles moram numa cidade do interior, né? Eles chamam de vila, né? Então, parece que é uma coisinha, uma cidadezinha, uma vilazinha bem pequenininha mesmo, afastada e tal. E que o Sr. Weston adora, porque é mais tranquilo, é mais silencioso e tal, né? E a Sr. Weston fala, não, a gente tem que ir pra Nova York, a gente tem que levar a menina pra lá e passar um tempo lá e... Justamente porque, ah, é a cidade grande que vai fazê-la esquecer do robô e tal. E ele não é muito a favor da ideia, mas, ok, pra não arranjar confusão, ele aceita, então eles... Mais um ponto que mostra que eles realmente são pessoas com um poder aquisitivo bem considerável, assim. Eles contratam pessoas pra ficarem na casa deles, assim, cuidando da casa deles e tal. E meio que se mudam pra Nova York durante um tempo lá. E... Eles vão levando a menina em todos os eventos culturais que Nova York propicia e tal. E lá, eles acabam indo num... Num evento onde tem o primeiro robô falante, porque o Rob não falava, né? O Rob, ele só se expressava através de gestos, né? E eles vão encontrar o primeiro robô falante. E, obviamente, a mãe não quer que a Gloria vá lá vê-lo, né? Mas ela dá um jeito, foge e vai falar com o robô. E... E ela pergunta pro robô, porque na mente de uma criança, né? Os robôs devem ser todos amigos, né? Todos se conhecem. Então ela vai e pergunta diretamente pra ele, ah, onde que tá o Rob, né? Tipo... E o robô não sabe o que que é o Rob, né? Ele pergunta e ela fala, ele é um robô como você, né? E nesse momento que ela expõe pro robô, né? Esse robô falante de que existem outros como ele... É... Aquilo é demais pro cérebro dele processar e ele acaba dando defeito. Ele acaba queimando lá uma parte lá do cérebro, ele... É... Por causa desse conceito dele... Peraí, tem mais como eu, né? E esse conceito de... É... De comunidade. Não só dele ser uma... Um ser único, né? De existirem outros... É... Iguais a ele. Outros iguais, né? E... Eu acho bacana esse tema também de... De... É... O cérebro ser exposto a uma coisa tão... Tão grandiosa, né? Que altera tanto a perspectiva daquele ser que ele não consegue processar mais. Ele... Trava, né? Ele fica... Ele... Catatônico, né? E... No caso do robô mesmo, ele queimou um pedaço do cérebro ali e parou de funcionar, né? E... Enfim... É... Com isso... A... A menina... Meio que... Já convenceu todo mundo que ela não vai esquecer do Robby, né? E que ela quer encontrar o Robby e tal... E... Enfim... O Sr. Weston tem um plano... E... Ele vai lá na fábrica, né? A West Robotics, né? É... E ela... É... E ele conversa lá que ele quer fazer um passeio na fábrica e mostrar... É... Pra família, né? É tudo... E ele ajeita essas coisas e sugere lá pra esposa falando... Olha, o que tá acontecendo é que a nossa filha tá lidando com o Robby como se ele fosse uma pessoa. Ela precisa entender que ele é uma coisa, que ele é uma máquina. Então, quando ela entender que ele é uma máquina, que ela é criada... Ela vai... É... Deixar de... De ter essa necessidade de relacionamento com ele, porque ele é simplesmente uma coisa, né? Não é uma pessoa, não é um ser. E ela... Acha aquilo... Aquele argumento válido e concorda em ir fazer o passeio lá na fábrica. E eles vão andando pela fábrica e tal... No meio disso tudo, tem um ponto lá aonde... É... Existem robôs criando outros robôs, né? E nesse... Nesse ponto também, o... O... O conto... É... Discute levemente a respeito de... De uma revolução industrial, né? O conto fala sobre... É... Como que as pessoas vão acabar perdendo emprego pras máquinas, né? Mas que... É... Sob a visão do Asimov, né? Isso não necessariamente é uma coisa ruim, né? Os robôs, eles estão vindo pra ajudar. Os robôs, eles estão vindo pra serem nossos companheiros e não pra serem nossos inimigos, né? Serem... Disputarem nossas vagas de... De... De trabalho, né? E... Enfim... Mas mesmo assim, eles mantêm esse... É... Esse... Essa produção de robôs, criando robôs, muito contida ali, né? É mais tratado como um experimento, justamente pra... Evitar que... É... Os... Os... Robôs se desenvolvam e cresçam em número... É... Sem controle, né? Então, de novo, é a... A humanidade tentando manter controle da sua criação. Né? É... Esse... Esse... Conto também, ele apresenta... Mas isso é em retcon, né? Isso é adicionado depois. Quando o conto entra pro livro Eu, Robô... Ele é adaptado a essa parte, né? Que no conto original, eles simplesmente falam que... Não, os robôs, eles são super confiáveis e tal... E não tem perigo deles fazerem nenhum mal pra humanidade. Que é... É... Como que... Como que eles são criados. Como que eles são... É... Programados, né? Então, não tem... Não tem risco pra humanidade, né? O que isso... É... No conto já do livro, né? Foi adaptado pra sendo... Como sendo a primeira lei dos robôs do Asimov, né? Que é... Um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal. Né? Então, é a primeira... A primeira vez... É... Que é citado, então, uma das leis da robótica, né? A primeira delas. Enfim, a partir disso, né? É... O Sr. Weston, que era um cara muito esperto, ele já tinha programado tudo ali, já tinha... Arrumado... Pra... A menina encontrar o Rob ali no meio, né? Porque o plano dele... Olha, ele encontrou... Encontrou o Rob sem querer, né? E... Agora não tem mais jeito, a gente vai ter que levar o robô, né? E tal... Era... Esse era o plano dele. Só que nesse momento que ela encontra o Rob, ela sai andando correndo no meio da fábrica... A... A glória, né? A menina... Ela sai andando no meio da fábrica, assim... E aí... Tipo... Nenhum... Ninguém previu isso, né? E aconteceu um acidente. Tem um trator ali andando no meio do... Do chão de fábrica, assim... E a menina tava em rota de colisão ali e ninguém conseguia fazer nada pra evitar, né? O... O tempo de ação dos humanos era muito... Muito lento, né? Mesmo que fosse só um, dois segundos ali pra correr atrás da menina... Esses um, dois segundos eram o suficiente pra que a menina... É... Fosse atropelada. Não pro Rob. O Rob é um robô. Ele é muito mais rápido que nós, muito mais forte. Então ele é... Ágil o suficiente pra agir no tempo... É... Mínimo... E conseguir salvar a menina. Então ele puxa a glória e salva ela e tal... E... Na perspectiva da glória... O Rob só foi correndo na direção dela e deu um abraço nela e tal... E levantou ela do chão e tudo aquilo, né? E... Só que a senhora Wesson também não é... Não é nenhuma pessoa burra, né? Ela é esperta também. Ela falou, mas peraí, peraí... O Rob é um robô que foi construído pra ser uma babá. Ele não era um robô pra... Tá trabalhando aqui no chão de fábrica, né? Construindo outros robôs, né? Foi você que programou isso e tal... E ela vai lá e questiona o senhor Wesson, né? E aí o senhor Wesson admite que sim e tal... Mas que ele não tinha como prever que ia acontecer um acidente, né? E que... Mas que a ação do Rob é inegável, né? Que se não fosse o Rob ali... A glória teria sofrido um acidente e provavelmente estaria morta, né? Então... É... A partir daí a senhora Wesson se... É... Fica... Convencida de que agora o Rob pode morar na casa deles... É... Até ele enferrujar, né? É... E obviamente o conto original terminaria aqui, né? Ele pode morar conosco até enferrujar. E... Mas existe ali um finalzinho onde a gente volta, né? É... Pra... Pra... Susan Calvin... É... Falando que... Bom, então... Mas... Porque ela tá fazendo uma entrevista, né? Então todas as histórias, todos os contos do livro... É... São contadas sob a perspectiva dela. Ela se torna a personagem narradora do livro, né? É... São... São ela contando as coisas, né? Pra um jornalista que tá fazendo um trabalho a respeito da vida dela. Né? E... Enfim... É... É... Muito legal o conto. Muito bacaninha. É super... É... Uma história super infantilzinha, assim. Super bonitinha. Pô, é uma... Uma menina e seu robô, né? Essa é a... A... O grande mote aí da... Da história, né? É uma menina que quer um amigo, né? Que quer o amigo dela de volta, né? E... Que não... Com... Essa visão de criança de não enxergar a diferença onde... Não existe realmente diferença. Os adultos colocam diferenças, né? E... Para as crianças essas coisas meio que não existem. O... O Rob era o amigo dela, né? E é tudo que ela queria de volta. E... Enfim... Pô... Para uma criança não querer nenhum cachorro, né? No lugar, então quer dizer que o Rob era um... É... É... Realmente o grande amigo dela. Porque... Criança adora cachorro, né? Então... Nem o cachorro conseguiu... Conseguiu... Virar o olho da menina, né? Do foco dela, que era o Rob, né? E... Super... Super bacana. Super bonitinho, assim. É um... É um conto bonitinho. Ele é super... É... Gostoso de ler. Super rapidinho, assim. Eu li acho que em 15 minutos, assim. É super... Super bonitinho o conto. Super rápido. Super gostoso de ler. E é o primeiro... O primeiro de todos, né? É o primeiro passo dessa grande jornada que o Asma vai dar... É... Nesse tema dos robôs, né? Nessa grande saga dos robôs. E... Ele... É... Ele não tem nenhum dos grandes conflitos... É... Que os robôs vão enfrentar, né? Na saga do Asimov, mas... É... Ele já tem alguns... Algumas pitadas ali... É... De onde estarão esses conflitos, né? Esse conflito da humanidade não... É... Não querer perder o controle sobre eles... É... Esse conflito da humanidade não os considerar como iguais... E diversos outros pontos que vão aparecer pela... Pela obra toda do Asimov nos anos futuros... É... Já tem... Já tem as raízes aqui... As pontinhas... As raízes tentando... Se agarrar pra tomar... Tomar corpo, né? É... É muito... Muito bacaninha... Muito... Muito bonitinho... Super... Super rapidinho... Vale a pena ler... E... Enfim... Eu pretendo fazer todos os contos desse livro... Que são... Dez, se não me engano? São dez? Acho que são dez... E... Enfim... É... O próximo conto... É... Deixa eu pegar o nome aqui... Próximo conto... Chama... Brincadeira de pegar... É... 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 Legenda por Sônia Ruberti